Vocês pediram ideias de cabeceira? Então vai ter ideias de cabeceira! Pra quem não me conhece ainda, eu sou Natália Ramada, diretamente da Casa Cor Rio de Janeiro pra fazer um vídeo maravilhoso, cheio de inspirações pra você. Vem comigo! A primeira grande ideia vem do menos é mais. E a Camila Avelari e o Bruno Carvalho desenvolveram com a Ornari um painel onde a cabeceira tem um recuo de 20 centímetros e deixa a peça muito mais funcional. Dá pra você colocar seus livros, aquelas caixinhas com recordações, dá pra colocar o celular, dá pra colocar vaso, dá pra decorar o quarto e deixa ainda a mesa lateral livre pra você colocar um abajur pra aquela leitura durante a noite. Aqui os arquitetos usaram um painel, mas você pode fazer só a cabeceira e ainda usar um espaço pra embutir a mesa lateral. Não fica muito funcional? Pra quem gosta de um estilo mais clássico, nada melhor do que uma peça atemporal. Ou seja, passam os anos, mas ela continua super atual. Aqui no ambiente da Patrícia Franco e da Cláudia Pimenta, elas trouxeram uma peça única, uma cama de artefato que junta a cabeceira e a cama numa peça só. E o mais incrível, gente, é o acabamento da cabeceira. Porque quando ela traz esse estofado junto com o tecido, sabe quando parece que a peça te abraça, te acolhe? Essa é a sensação que o tecido, principalmente a cor, passa. Para tudo, porque, gente, eu consegui encontrar pra essa terceira ideia uma junção da primeira e da segunda inspiração que eu já mostrei aqui no vídeo. A Roberta Nicolau trouxe uma cama de solteiro. E como nas ideias anteriores, ela é uma peça única, a cabeceira é a cama. Agora, o que dá aquele aconchego? Lembra que eu falei? O estofado. E a ótima ideia é o recuo, que é super funcional pra você guardar celular e guardar os livros pra uma leitura antes de dormir. Se você ficou curioso pra saber onde encontrar essa cama, essa peça é da Líder. E pra completar ainda mais, a arquiteta trouxe um monte de almofadas. Fica muito gostoso. E pra finalizar, uma peça que é puro design, que é a cabeceira Ondas, assinada pela Líder Interiores e que os meninos da Estúdio Roca trouxeram aqui pra Casa Cor. Sabe o que é o legal dessa peça? Ela pode ser pregada direto na parede. E pra cama, você pode escolher usar um colchão box ou a base do mesmo material da cabeceira, que é um camurça que tem um toque delicioso. Eu aconchego essa camurça, dá vontade de apertar. É uma delícia! Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro dos próximos conteúdos. Dá aquele like pra fazer a minha felicidade. Ah, e não se esqueça, me acompanhar nos dois Instagrams. Arroba Decorando com Classe e arroba Natalia Ramada. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho